Pessoal, uma curiosidade dessas andanças aí que eu faço nos Andes, né? Agora eu tô voltando, vou voltar a fazer essas viagens de novo. Eu já andei muito aí pelos Andes, atrás de Rabeca, conhecendo os povos que tocam Rabeca ainda, que utilizam. Tem muita gente que toca Rabeca ainda, muito povo originário, muito indígena, muita gente que toca, gente pop também. Paraguai, Argentina, Chile, Peru. Então é o seguinte, tem várias curiosidades que eu aprendi nessas caminhadas aí. Uma curiosidade que eu nunca falei aqui no canal é o seguinte, é Hanapachak Kusikuinin. É a primeira música polifônica que se tem notícia nas Américas, né? Ela foi encontrada, tinha um cara que se chamava Juan Pérez Bocanegra, um cara das antiguidades lá de 1500 e tal, né? Esse cara aí, ele que achou, que pegou essa música aí, compilou, não sei, escreveu, ele não escreveu, né? Ele achou essa música pro mundo. Na verdade faz parte de uma missa, e ela é cantada em queixo, é um coro, né? E dizem que foi a datação mais antiga que existe de uma música polifônica escrita nas Américas. E foi perto de Cusco, no Peru, que encontraram essa música aí, há muito tempo atrás. Eu tenho histórias das missões de Chiquitos também, que encontraram 5 mil partituras antigas do pessoal aí que fazia música com os índios, né? Os padres que faziam música com os índios, bem em 1600 e tal. Tem várias histórias assim, né? E essa música aí, Hanapachak, ela é uma missa, faz parte de uma missa queixoa, ela é cantada em queixoa, e é um coro muito grande, demora muito, né? Muito tempo, assim. Se vocês procurarem na internet, no YouTube tem ela sendo tocada por vários tipos de coral, de coro, de criança, de adulto, de todo tipo, né? Ela, nos nossos países vizinhos aqui, ela é muito conhecida. Eu vou mostrar só a parte, a melodia dela um pouco na rabeca, que é mais ou menos isso aqui, ó. Já que o som não é muito de primeira, então a gente tem que ter o visual de primeira, né? Arrumar legal a... Arrumar o... O celular aí, pra todo mundo ver a rabeca direitinho, tá bom? Então é isso aí. Tá bom? Tá bom? O celular aí, pra todo mundo ver a rabeca direitinho, tá bom? E aí, pra todo mundo ver a rabeca direitinho, tá bom? Ela fica assim o tempo todo, o coro muda, né? Tem a primeira, a segunda parte e tal do coro, mas é uma música bem interessante e demora muito tempo pra ser tocada. O Peru é engraçado porque da América do Sul, tem vários aspectos aqui dos países da América do Sul que são sui gêneros, assim, né? Por exemplo, o Paraguai, o Paraguai é um país muito legal e muito seguro e tal. Aqui ninguém conhece o Paraguai direito, todo mundo só conhece aquela ponte da amizade, né? Ali é um caos, né? Aquilo lá é que nem o Braz, assim, é um comércio caótico. Mas você entrando lá pra dentro do Paraguai, é muito ordeiro lá. A segurança é muito forte, né? É muito bom o índice de segurança lá, emprego quase pleno. Parece que eles pagam um imposto só. E o Paraguai é o único país da América do Sul que conservou a sua língua nativa, né? Porque lá o Guarani é falado e ensinado nas escolas desde criancinha do primário até a faculdade. Então no Paraguai todo mundo fala Guarani, né? Foi o único país que conseguiu conservar a sua língua nativa. Eles falam espanhol, mas falam Guarani também. Todo mundo, é universal. Tem rádios com programas, televisão com programas em Guarani, né? É diferente. E o Peru também é um país muito estranho, porque o único urso que existe nas Américas, na América do Sul, aliás, que lá na América do Norte tem urso, né? Na América do Sul, o único urso nativo que existe na América do Sul é do Peru, que é o urso de óculos. O Peru tem mais, o grande cânion deles é muito maior do que o dos Estados Unidos. Tem mais pirâmides do que o Egito. O Peru tem mais pirâmides do que no Egito. E o único cachorro nativo da América do Sul também está no Peru, tá? Eu já vi, é um cachorro sem pelo, um cachorro com couro assim, né? Todo enrugado e tal. Ele é nativo do Peru mesmo. E ele é... O pessoal usa ele muito pra criança que tem asma, bronquite, essas coisas, porque ele tem uma temperatura muito alta e as crianças abraçam ele e alivia a bronquite, essas coisas, né? Então, o Peru, o Peru é muito estranho e diferente. Antigamente, teve uma época que o Peru era o centro do mundo, porque encontraram ouro no Peru e todo mundo veio de tudo quanto é lugar pro Peru. Lá era o centro do mundo, né? Na Europa dizia-se que tinha ouro na calçada, assim, que você andava na calçada, a calçada era forrada de ouro. Isso era lenda, né? Lógico. Mas veio gente do mundo inteiro pro Peru. Tem uma montanha de prata na Bolívia, em Potossi, que desde aquela época da antiguidade lá, de 1500, 1000 e tal, até hoje eles estão tirando prata de Potossi, né? Da mesma mina, né? Da mesma montanha, tá? Então, assim, o Peru, a primeira peça de teatro encenada na América também, dizem que foi no Peru, tá? Dizem não. É documentação, dizem que foi no Peru mesmo. A primeira companhia de teatro que veio da Europa e fez uma apresentação na América foi lá, né? Então, o Peru é um país muito diferente. Foi lá que eu consegui a história do Santo Rabequeiro, e a partir dessa história aí do Santo Rabequeiro, eu comecei a viajar pelo Chile, pela Bolívia, pela Argentina, refazendo os caminhos dele, né? Foi um santo que tocava rabeca em 1500 e pouco, e ele andou de Lima, no Peru, até Santiago del Esteiro, na Argentina. Apesar que antigamente era tudo Peru, viu? Do México pra baixo, até lá embaixo, no Paraguai e tal, era alto Peru, era tudo alto Peru. Não tinha Argentina, Bolívia, Chile, essas coisas, não era dividido assim. Era tudo alto Peru. Depois que os espanhóis, que começou as independências e tal, aí que começou a dividir o território. Mas é isso aí. Qualquer hora eu trago mais uma curiosidade aí sobre essas músicas aí que a gente encontra nos Andes, tá bom? Um abraço.